Os caras curtindo o som Junte-se a ele Todo mundo só no balanço Galera, seja um beijo para mais um vídeo E enfim, essa é a situação Nós temos que gravar aqui, mas não tem jeito Essa é a situação Galera, o lago do Grosso Rodrigo aqui Estamos aqui E Rodrigo, anuncia eles aí Eu sei que também vai ter ouvido seu vídeo, mas Enfim, coloca aí e depois a gente se vira Na hora de mostrar no canal Galerinha, olha só, eu vou desativar aqui esse lago Esqueci tudo Para desativar e levar os peixes lá para casa É isso aí, exato Futuramente vou fazer em outro lugar Fazer com nova cara, com novo jeito, novos peixes Tudo, beleza? E André vai vender aí Procura o André aí que ele vai vender os peixes aí Quem tiver interesse nos peixes que vai pegar aqui agora Vai tirar e levar para casa Só procurar aí no WhatsApp da Psicultura Bichimato Vai estar sendo vendido eles, entendeu? Eu não vou ficar com esses peixes contidos lá em casa Para mim Vão ser vendidos, beleza? Exatamente Olha só Rapaz, aquela é bonita com a Sampita, né? Vamos mostrar ela, cara É bonita pra caramba Mil reais? Caramba Ah, lembrando, né? Alguns peixes já estão vendidos, né? Já estão encaminhados Então nem tudo que sai daqui vai... É, mas aí depois a gente explica de novo É isso e deixa em falturar É bom que a gente mais procura É bom que você vende os seus também Vamos trazer alegria aqui para o pessoal ver Acho que pegou ela, hein? Olha quem? Ah, não, pegou não Rapaz... Olha o pão Brumatã Cascudo Vamos ver se vai agundar aqui, ó Gigante E aí, galerinha, ó Tudo peixinho para venda aí, ó Piscicultura, bicho do mato aí, ó Olha o pãozinho de um cascudo Cadê? Bota um balde Cadê? Ah, pega ali aquela caixa ali Só eu Barato, barato, no mundo Já com um darzinho aqui Alguns peixes Já com um darzinho Já com um dar grande, tá? Bonito pra botar na palha E aí, boa de venda isso aqui? Venda Ixi Isso aí Agora mais não Limba Tem um matão, né? Cascudo Rosquinha Rosquinha, tá vendo, hein? Cabutinho Não pode faltar Aqui na região Cabutinho ninguém tem Ai, desgatado Tomou já uma pregada do Rosquinha Tomei tinta Tinta vermelha Vai lá Vou mostrar aqui Olha Aô, a sanfitezinha Passou Olha mais essa carpa, galera Mano Olha a tilapa do meu pai Vai, vai, que entra Olha essa carpa dele Joga a tilapa lá pro coroa E aí, pai Cadê o outro balde? Pega o outro balde ali, Fabrício Lá Dá um frito, hein? Mais um com o matãozinho aí, galera Cadê o balde? Sai do seu lado Olha, cara Olha só que linda Olha só Nossa Café tem que tomar aqui Tem que ser rápido Botar lá Lá Já pula Já sei alguém lá olhando Bota um pneu Cadê? Bota um pneu São pítero é muito bonita São pítero aqui é muito Você me vendeu, mano É muito diferente É? É O filhotinho O filhotinho da minha, ó Caramba, véi Que linda, mano Eu vi o nascimento delas ainda É verdade, né? Rodrigo fez o pula Olha que capa mais perfeita, véi Olha a tilapia Ah não, essa tilapia são pítero é... Você tá doido, eu vou botar na quária Mano, isso aí não pode vender, véi É, tilapia é um ciclidio africano Não, peraí Olha a coisa Essa tilapia são pítero é mesmo? Caralho, é linda demais, mano Olha a cor dessa tilapia É perfeita, perfeita, perfeita É extremamente rara, véi Vou botar no aquário Vou deixar lá Nossa, aí tem que ir Trocou Olha, ficou branca Ficou branca, véi Olha só, galera Olha só Brilha, meus olhos chegam a estar luminando Olha só Tá é doido Qualidade, hein, bicho Não, aí não, não, não Nossa, deu um bicho de ferrão Joga pra lá, véi Leva logo pra lá Ah, a tilapia voou de novo O de alvino, galera, ó Toma aí Eita, eu gosto que ia voa também A balcou a sampita aqui Chegou aqui lá Não, agora já era Desculpem já os esquemas Ó, tá aqui lá pra bruta que sepa Essa bruta é bonita, cara Essa também é brutinha Essa aí também é bem Aqui, essa aqui sepa aí Tá Olha só Olha aí, olha Ai, desgrama, véi Bonito, mas igual aquela lá, né Essa aí é uma fêmea Essa aí vai pro panel Pegar ela agora Ó, o tamanho da carpa Ah, elas passam por baixo da peneira Vê ali o rabo dela Ó, mandi Fala aí, o que que vende aí? Se não vender, vai virar frango Vira frango, vende tudo, pai Tá doido? É, mandi também Olha, olha essa outra sampita Tá bonita Olha Arpa Pula, pulou, pulou Cascudão, bota no lago tanque aí, ó Calma, garoto Pulou, a sampita pulou É aí não Pulou três vezes Leva o peixe, pode botar lá É escolhido Aqui estão barrando Ó, pirarara, minhas duas Ah, veia É bonito ou não é? Aí, ó, pirarara É bonito ou não é? Bonito Olha aquele pango que tá lá em casa Tem um monte aqui Não é ruim, aquele lá já foi Vambora Vendi Carara Tudo tá vendo, gente Tudo tá vendo, tudo tá vendo Ai Deve ser frouxo, homem Tem peixe atrás dele Ó, carpalho Essa aqui, ó Olha que coisa linda Essa aqui Hum, mano Que cara linda, velho Olha, é um macho essa aqui, ó É? Mostra essa cara ali Olha só coisa linda Se está amanhã, nunca vi não Olha só Tem uma pessoa que querendo comprar ela Aí, ó Não sei se vai comprar, vê Sabe? Hum Agora Olha só Quer comprar É um macho essa aqui Grande, hein, sacará, hein Linda Linda Pra botar na quadra Fica excelente Muito lago Trouxe pequenininha Tá, pequeno anzol É? Agora, olha essa aqui, galera Vai, manda ver Olha que carruzinha Linda Ó, pra botar em lago É porque aqui a água é escura, né Mas olha só Não destaca É uma piratina na minha mão, tá? É uma pequenininha, né? Aham É um lugar, dois centímetros não Então, Rodrigo Você tá aqui com os seus peixes Tá tudo à venda Vou levantar aqui pra você ver, galera A quantidade que tem Opa, segurei Isso dá Tá bem no limite aqui, ó Vou tentar puxar aqui um pouco, ó Pra gente ver as carpas Ó, carpa Curimba Ou grumatã, como você conhece Carababona, que é o Oscar, né? Tem Oscar Carpas Galera, cara é uma carpona É absurdo, velho Olha só O tamanho disso aqui Muito top Tá bonito mesmo, né, velho? Tem outra aqui, ó Tem umas menorzinhas assim Cadê o seu xodó? Xodó? Você gostou pra caramba Da carpa? Não A tilápia A tilápia A vermelhinha Galera, olha o Sam Peter Na câmera não dá pra ver O que a gente tá vendo aqui, não, velho Mas ela é perfeita É vermelha É vermelha, é vermelha demais A cara comum A cara comum, velho Essa cara comum é linda Eu já peguei maior Mas essa aí tá bonita Tá linda, linda Rapaz, pra quem quiser botar no aquário Tá excelente Grande Entendeu? Tá com o tamanho bom mesmo 25 centímetros, mais ou menos, né? Quase 30 Se não der 30, né? Aqui 25 aí, mais ou menos É um macho Dá pra perceber que não levemente Um calombinho aqui Macho Cadê aquela outra carpa? Aquela bonitona Caiu um lá dentro, lá Não A que foi pra lá Aqui, ela aqui, ó Olha essa carpona aqui, ó Nossa, isso aí é uma escultura Uma obra de arte, cara Perfeita, perfeita Perfeita, mano Olha isso, rapaz Carpa linda Ó, botar no sol Olha como fica Aqui é a sombra, né? Mas é linda Excelente Grandona Olha, tem mais Sampita Tem algumas tilápia Sampita, galera Pirarado, dizendo Rodrigo, já tá vendido, né? Que já passou pra frente Panga Tem uns 2, 3 panga Aqui tem uns panga Pra quem gosta de panga Tem uns panga Tem uns panga aí de 30 centímetros 25 centímetros, mais ou menos Jundialbino Tem aqui, ó Um aí Tem dois Dois? Dois Dois jundialbino Só viu um? Tem dois, Poco Só viu um? Ah, é Tem também curimba, né? Curumatã, como a gente conhece Eu achei duas É dois jundialbino Eu só vi um Olha lá, um é Aqui, ó Grumatã, curimba É, pra ter dois Cascudo Olha só Cascudo tem bitelão Tem uns 3 cascudos grandes aqui Tem esse Cadê o outro? Aqui, ó Outro bitelão Tem um outro monstro aqui Tá, tá vendo? Ali, ó Opa Tá Tudo é difícil Passamos isso aqui Esse cascudo é monstruoso, né? Olha só Também disso Cê tá doido Muito grande, velho Muito grande Gigante, bicho É enorme E tem grumatã também, né? Cumratã, carababona Carababona é o Oscar Tem que falar Oscar Que muita gente não sabe o que é Aqui, ó Tem Oscar tem 3 aqui Que eu tô vendo 3 ou 4 Mais carpas Mais carpas mais aqui, ó Ó Carpas Todas muito modinhas Tem uma grandona Que pula pra cá Cadê? Pega o... Deixa eu pegar um... Errei de novo Ah, não Pegou Pegou aqui, ó Olha Vermelha Perfeita Gigante também essa aqui Grandona Vermelha, linda Bem laranjona Aí, ó Coisa linda, galera Botava pra cá Esse capô Pulou pra cá Tem que tapar tudo isso aqui Porque capa pula, né? Sim Alguma coisa que eu tô esquecendo, Rodrigo? Além desse peixão aqui Tinha um jacundá aqui grande, né? Tem jacundá aí Ah, tem um jacundá mesmo Onde tá esse jacundá? Tem um cepa de um jacundá aqui, galera? Já passou o peixe pra ir pra gente sacar a fita Um caracama leão Talvez você queira botar no aquário Caracama leão Ou num tanquezinho Tem uma aqui É... O jacundá é interessante Porque aqui, ó Você tem um aquário com alguns jumbos, né? Alguns tucunaré Quem tem aquário com tucunaré dourado Vai ter que ficar alimentando com vivo Jacundá é excelente Tá aí seus 25 centímetros 20x25 centímetros Então se você tem um mediano aí Dá pra colocar um jacundá aí legal Entendeu? Camanho bom, tá? Pra ter no aquário Claro, você pode botar no lago também Onde você quiser Exato Eu tô dando uma opção aí de... É isso aí De locação, né? Levanta aí Pra gente ver o tanto de peixe, gente Tem bastante coisa Variedade tá tendo Calma, deixa eu limpar a tela aqui Tá vendo? Tem bastante coisa Pra mais detalhe, galera Eu vou tá deixando No da piscultura aí Eu posso tá lá Posso não Eu vou tá depois fazendo Imagens separadinhas certinhas Pra de cada peixe aqui Pra poder disponibilizar pra galera Que tem interesse em algum desses peixes E passar os valores deles Beleza? Então tá na... Tá aí o contato aí Beleza?